Saudações a todos, meu nome é Alô Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre O Uso Mágico e Espiritual de Incensos e Defumadores, de Amy Calland. O livro foi publicado em 1988, aqui no Brasil pela editora Pensamento. Ele contém 166 páginas e é dividido em 6 capítulos. Bom, eu comecei a me interessar por todo esse contexto botânico dentro do ocultismo e da religião quando alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra num grupo de estudos de religião e ocultismo que tinha aqui no Rio de Janeiro. E aí eles me deram carta branca para falar sobre o tema que eu quisesse e eu passei um tempo refletindo sobre o que eu deveria trazer. E nessa reflexão eu me deparei com a imagem do mago nos filmes e da bruxa, nas histórias infantis e eu percebi que eles tinham uma coisa em comum. Essa coisa em comum era justamente o uso das ervas e em alguns casos de animais também dentro do contexto mágico. Então ambos sempre eram representados como envoltos em todo aquele contexto de ervas e poções e fabricações desse tipo. E foi assim que eu acabei percebendo que, na realidade, essa reprodução não acontecia. Ou seja, muitos magistas modernos simplesmente ignoram a presença do uso de ervas dentro do contexto ritualístico. Então foi nesse sentido que eu comecei a tratar, a estudar sobre esse tema específico. Então quem acompanha o Resenha Oculta e me acompanha no blog vai perceber que esse não vai ser o único livro que eu vou tratar dessa temática. Existirão outros ainda porque eu tenho um material considerável nesse sentido para ser mostrado e compartilhado com vocês. Então em princípio nós vamos tratar especificamente dos capítulos do livro e depois eu volto a falar um pouco mais sobre esse detalhe. O primeiro capítulo se chama Informações Gerais sobre o Incenso e ele é auto-explicativo. Ou seja, o capítulo trata exatamente do que o título sugere. Já no segundo capítulo o autor traz a história do incenso e aí ele divide esse capítulo em uma introdução de quatro tópicos no qual ele classifica os diferentes usos, as diferentes funções a qual o incenso for utilizado no decorrer dos anos por diferentes religiões, povos e culturas. E ele traz o primeiro ponto, a função de que o incenso servia para agradar os deuses. Acreditava-se que o cheiro agradável e aromático que o próprio homem sentia agradaria os deuses ou a divindade. Vamos chamá-lo de função de oferenda do incenso. O segundo como meio de oração. O incenso era visto como um meio para a oração. Então, acreditava-se que a fumaça ascendente levaria aos deuses as petições daqueles que queimavam o incenso. Por causa do seu cheiro agradável, acreditava-se que deveria ser um meio ao qual os deuses não podiam se fechar. Então, no primeiro ponto, para agradar aos deuses, quem é familiarizado, por exemplo, com o judaísmo, com o cristianismo, com essas religiões abrahâmicas, eles vão perceber que isso faz sentido, inclusive por ser citado no Antigo Testamento. Quando os levitas, eles justamente imolavam animais como meios de expiação dos pecados dos membros da comunidade. E que o aroma é descrito como um aroma que agradava ao deus de Israel. Ou seja, aquela criatura, um animal, quando era dado por alguém que tinha posse. Quando era alguém que tinha menos condições financeiras, eram ervas, eram especiarias. Então, existia essa diferenciação. E o aroma daquela imolação agradava, então, ao deus de Israel. Como meio de oração, que é o segundo ponto que ele coloca, isso fica muito evidente ali naquela região da Grécia e Roma, onde o uso do... e na própria Índia também, onde o uso do incenso foi muito... é e foi muito utilizado com esse sentido. Meio de neutralização é o terceiro ponto que ele coloca. O incenso era queimado para mascarar ou neutralizar o mau cheiro oriundo de imolações, animais ou outros materiais. Pela mesma razão, também era usado nos funerais. Nesse meio de neutralização aqui, eu particularmente vou incluir também pelo uso do nome, pelo uso da palavra, O uso do incenso como defumação aqui pelas religiões brasileiras, que tem por objetivo neutralizar certas energias. Quem tem familiaridade com essas religiões brasileiras vai perceber que a defumação é feita tanto dentro dos terreiros quanto, muitas vezes, dentro de casa. Para que se neutralize certas energias que não são bem-vindas. E meio de influência inter-humana. O aroma e as vibrações do incenso sintonizam aquele que o queima com uma determinada finalidade, ou dão um determinado estado de ânimo às diversas pessoas que se encontram no ambiente onde o incenso é queimado. O aroma e as vibrações despertam em todas as pessoas determinadas sensações e lembram e sintonizam a psique e a mente com certos objetivos. E aí ele continua aqui esse capítulo trazendo a questão histórica da relação do incenso com o queimitismo, o judaísmo, o cristianismo, o islam, o budismo, o hinduísmo, e todas essas religiões antigas que se utilizam do incenso em nível menor ou maior para seus diferentes objetivos. O terceiro capítulo se chama Preparação e Queima do Incenso. Ele vem trazendo o processo em si. Como armazenar, como se coletar, como produzir. Não só o incenso, como produzir também um turíbulo, um altar de incenso. Então, a partir do terceiro capítulo, ele inicia essa parte prática do livro. Então, os dois primeiros capítulos são muito mais relacionados a essa questão histórica, da historicidade, etc. E então, a partir do terceiro capítulo, ele vem trazendo já a parte prática. O livro, esses capítulos, eles são curtos, eles não são muito longos, mas eles são suficientes para dar uma boa noção do quanto essa importância existiu, existe e é negligenciada nos dias atuais. Ela é posta de lado, principalmente pelos processos de industrialização que ocorrem hoje em dia. Aqui vocês podem ver a imagenzinha de um turíbulo que ele sugere que seja feito. E logo abaixo, os turíbulos que existem a partir de produção industrial, etc. Vocês encontram dentro de igrejas. No quarto capítulo, ele vem com as receitas de incenso. Então, lembrando que esse é um livro que trata do uso mágico dos incensos. Ou seja, se vocês forem pesquisar, por exemplo, sobre esse tema, existem muitos livros que vão trazer a fabricação de incensos a nível puramente aromático, que não vão lidar com os aspectos espirituais, mágicos, que o incenso pode fornecer. Esse é um livro que vai tratar desse aspecto, do aspecto espiritual, do aspecto mágico, da tratativa com o incenso. Então, ele não necessariamente, e isso tem que se ter em mente, ele é aromático no sentido de agradável. Vão existir incensos que não são de um aroma tão agradável, mas ele tem em sua composição uma série de elementos herbais, etc., que vão ter por finalidade cumprir algum objetivo mágico. Aí ele inicia assim. Existem receitas de incenso para diversas aplicações e finalidades. Neste capítulo, descreveremos um certo número de misturas conhecidas de incenso. Classificamos-lás da seguinte maneira. 1. Incenso de determinados povos e cultos. 2. Incenso para assuntos amorosos. 3. Incensos para atrair o sucesso. 4. Incenso para cura física e espiritual. 5. Incenso para proteção e purificação. 6. Incenso para vaticínios e profecias, espiritualismo e afins. 7. Incenso para outras finalidades. Então, essa classificação, essa relação é autossugestiva. Cada título já sugere do que vai tratar o conteúdo desse capítulo. Então, ele é bem didático nesse sentido. Você tem um determinado ritual que você pretende fazer. Por exemplo, um ritual para amor. Então, você já sabe que existe aqui uma série de incensos, de receitas de incenso, que são relacionadas a esse objetivo. E, relembrando, isso não quer dizer que esses incensos sejam necessariamente aromáticos. Não estou dizendo que não são. Mas, o objetivo é mais. O quinto capítulo chama-se Incenso, Astrologia, Dias da Semana e Cores. E ele vem trazendo exatamente isso. Ele vai instruir o magista a criar a sua própria receita através dessas relações que existem entre os dias da semana, as cores, a astrologia e todos esses elementos que nós temos dentro do contexto ocultista, para que o indivíduo crie o seu próprio incenso a partir dessas relações. Inclusive, ele traz incenso para consagração de talismãs, baseado nos escritos de Paracelso. Então, vê-se aí também uma conexão entre o uso, ou o estudo da matéria incenso, para com a alquimia. O que acaba sendo meio que inevitável se deparar com o estudo dessa outra matéria em determinado momento. Da mesma forma que o indivíduo que se dedica ao estudo disso acaba também pisando no campo da perfumaria. Ou seja, são campos diferentes, mas que em determinado momento você acaba tendo que estudar um pouquinho desses outros assuntos, para que você possa até mesmo contribuir no próprio conhecimento do estudo, do uso dos incensos, dentro do contexto mágico. O sexto capítulo chama-se Componentes das Variedades de Incenso. E aí ele vem trazendo uma lista de ervas, seu uso e aplicação, etc. E dessa forma que ele finaliza o livro. Bom, como eu comentei no começo do vídeo, infelizmente o que se tem visto hoje em dia é um negligenciar de todo esse estudo, de toda essa prática que lida com esses aspectos naturais, que a magia nos possibilita. E as pessoas, infelizmente, estão ignorando esse aspecto. Não estão se dedicando a estudar sobre isso, nem mesmo a praticar. Hoje, muitas vezes, quando você participa de um ritual, o que você vê são incensos e defumadores sendo colocados dentro do contexto ritual de forma industrializada. Ou seja, a pessoa muitas vezes compra aquelas varitinhas que vendem nessas lojas exotéricas a dois reais e acham que aquilo ali é incenso, quando na verdade aquilo ali nada mais é do que algo extremamente sintético, extremamente anatural ou não natural. E colocam aquilo ali dentro do contexto ritualístico e aquilo ali acaba empobrecendo o próprio ritual. porque a experiência de sentir o aroma de uma erva é muito diferente da experiência de sentir o aroma de algo industrializado. E isso não só, e nós podemos citar aqui, não só pelo aspecto físico mesmo, olfativo, como pelo próprio aspecto da experiência que a erva causa, principalmente dentro de um contexto ritualístico. E obviamente que essa observação é uma observação ainda a nível pessoal, no sentido de o magista para com ele mesmo. Mas como nós vimos aqui na citação do livro, o incenso usado dentro de um contexto ritualístico, ele não tem uma função exclusivamente de lidar com o magista, mas geralmente ele tem a função de ser ofertado para uma divindade, para uma entidade ou a forma que você chamar. Ou seja, a pergunta que fica é se você tem o objetivo de agradar aquele ser, aquele espírito, aquela divindade, aquela entidade, por que que você dá algo barato? Por que que você dá algo pobre para esse ser? Ou qual você quer estabelecer um contato? Trazendo para a realidade nossa, humana, diária, você daria para uma pessoa que você quer agradar um desodorante ao invés de um perfume? Eu acho que não. Então, o mesmo pensamento deve ser aplicado dentro do contexto ritualístico. Se você tem o objetivo de agradar uma divindade, se você tem o objetivo de agradar uma entidade, um espírito, qualquer coisa desse tipo, o mínimo que você tem que fazer no aspecto de ambientação daquele espaço é tratar daquilo de uma forma mais natural possível. Ou seja, colocando ervas, produzindo incensos que sejam naturais. Não comprando esses incensos industrializados que contêm apenas simuladores de aromas naturais, que estão longe de parecer os aromas naturais de fato. Se você compra um incenso de rosa, por exemplo, o aroma dele não é de rosa. É alguma coisa estranha. É alguma coisa que não necessariamente é desagradável. Tudo bem. Mas não se aproxima do aroma de rosa de verdade. E isso se aplica a qualquer outra erva ou planta. Então, a minha sugestão é... Esse livro é um livro simples, é um livro que tem 166 páginas. Ele traz esses dois aspectos. Ele traz o aspecto histórico, a importância desse elemento dentro do contexto religioso e ocultista. Então, ele não é um livro pesado no sentido da leitura. Então, mesmo as pessoas que não tenham muita experiência, elas vão conseguir compreender de maneira muito simples o uso de todos esses elementos dentro do contexto ritualístico. Ele ainda traz as maneiras de se fabricar, de se manter, de se armazenar os incensos e as ervas antes de que elas se tornem incensos. Traz as receitas de incensos já prontas para caso você tenha um objetivo específico e queira utilizá-lo como uma espécie de livro de receita. E ainda te dá a possibilidade de criar a sua própria receita. Te trazendo tabelas e correlações para que você crie o seu próprio incenso e, dessa forma, utilize ele dentro do seu contexto ritualístico. Então, sem sombra de dúvidas, esse livro é indicado para qualquer um. Não só para iniciantes no tema, mas para pessoas que já tenham experiência, porque ele serve tanto como uma introdução ao tema quanto um livro de receitas no qual você pode consultar de maneira rápida e prática. Fica aí a minha dica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.